Tiros, gritos e correria. Esse é um vídeo obtido com exclusividade pelo Brasil Urgente, gravado pela família de uma funcionária do estabelecimento, que foi alvo dessa quadrilha. A funcionária que estava de folga, mas foi acompanhada do esposo, dois filhos e o neto de quatro anos comprar pão para o café da manhã, precisou se esconder atrás do balcão da padaria que tem dentro do mercado. Momentos de tensão. Foi assustador, foi terrível, foi muito tiro, muito tiro. A mulher que trabalha há cinco meses no local voltou hoje ao mercado para pedir demissão. Ela alega estar muito abalada com a situação. Porque eu entro ali e eu vejo cena de novo, eu não, pra mim não dá. Sabe, mexeu comigo, nossa. Por pouco, um dos mais de 20 tiros disparados pelos criminosos que utilizavam máscaras de palhaço não atingiu essa funcionária ou algum parente dela. Na mesa de um dos caixas e na geladeira ainda é possível ver as diversas marcas de tiros. Os criminosos chegaram por volta de nove horas da manhã já atirando. Com máscaras de palhaço, colete balístico e fuzis, o alvo dos criminosos era esse caixa eletrônico. Durante o tiroteio, um vigilante foi baleado no peito e na perna e uma cliente foi atingida no pé. As duas vítimas estão fora de perigo. Datera, segundo funcionários aqui do supermercado, esse caixa eletrônico já não funciona há algum tempo. E os criminosos, cientes disso, esperaram o exato momento em que o técnico realizava a manutenção da máquina para atuarem. Além disso, segundo testemunhas, o carro onde os criminosos estavam ficou estacionado bem aqui em frente ao mercado e ficou parado por algum tempo analisando exatamente a movimentação em frente à loja. Segundo os investigadores, o técnico estava no local, pois teve um chamado um dia antes para a manutenção da máquina, que supostamente estaria com problemas. Os bandidos conseguiram levar da máquina quatro gavetas com capacidade total de 200 mil reais, mas a polícia civil não confirma o valor oficial roubado. A quadrilha conseguiu fugir e agora o Deike de Sorocaba tenta localizar os criminosos. cuidados. . . . . . . . . Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus